Olá pessoal, ração nova da marca Nutro, tudo em inglês, né? Mas é que tá escrito aqui, ó. Tem frango, tem ovos e vegetais. Também tem arroz integral. Óleo sênior, para cães acima de 8 anos. Small bed, que é raça pequena. Aqui tem mais coisas escritas. Sugestão, produto. Libras na fila pequenininha, que não tem mais de 10 libras. Isso aqui, ó. Aqui. A posição da comida. Complemento para 7 e mais, né? Mas aí, vamos ver se é para acima de 8 anos, vai no mate. Então, vamos pegar essa. Vamos para os músculos, para a digestão, para o sistema hormonológico e também para os dentes. Reduzir a placa. Aqui também para os nossos fortes, para a pele saudável, pelo saudável e também proporcionar energia. A outra, quando ela come, ela fica com energia danada mesmo. Então, vamos ver se é na sua região, essa raça. Assim, vai marcar muito. Aqui, vou falar mais coisas. coming, ó. Vamos ver se é na sua região. Vamos ver se é na casa de 8 anos, que é uma raça pequena, né? Arroz, integral e frango. frango, de verdade, né? Réptica, hein? Tem essa mania, tem que fazer caminhos que essa ração tem. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se você não inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau!